Boa tarde pessoal que acompanha a Androponia do Broca, né? Mostrando pra você mais um vídeo, que domingo eu não fiz um vídeo E quarta ontem, né? Que não deu tempo, porque os dois dias estava chovendo, viu? Não deu pra mim fazer o vídeo, bancada 1 está assim, pessoal Beleza, amanhã inteiro um mês de produção, novamente Se vocês repararem, tem uma falha no meio da bancada Porque as mudas ficaram ruim, né? Não ficaram boas, não pegaram sol Aí só a do meio, só do canto de lá e do lado daqui que teve sol, né? No meio ficou bem bagunçado Bancada 1 está assim, está com 30 dias, amanhã pode ser Está uma beleza, viu pessoal? Olha o tamanho da raiz da menina Branquinha, não tem nada de doença nela Não deu tripes Não deu nadinha nela Nessa última colheita agora É, mostrar pra vocês o pezinho de tomate, né? Ó, cereja E está dando tomate pra caramba, viu pessoal? Aqui é um caixinho Lá é outro caixinho Outro caixinho aqui, pessoal E está uma beleza A experiência foi ótima com tomate em cereja Ela está na bancada 2 As alfaces que sobrou Coloquei na bancada 2 A salsinha cresceu rápido Aqui é o mirão Amarelo E está ótimo, viu pessoal? E está aí, ó Aqui tem uns pezinhos de agrião D'água Que eu coloquei Aqui é a bancada 2, viu pessoal? Já colhi um pouco dos coentros Que eu deixei pra semente Pra plantar o ano que vem Salsinha Que eu já colhi Agora é a última vez que eu vou colher E eu já vou dispensar elas A rúcula Rúcula está toda beleza, viu pessoal? Agora daqui uns 15 dias eu paro de produzir Porque eu vou tirar uma série de 15 dias Que eu vou no município de Buruti Alegre Lá no Lago das Brisas Que é entre Goiás e Minas Gerais O Lago das Brisas Vou lá dar um descanso Descansar um pouco 15 dias de descanso Esse aqui É o vídeo que vai dar pra entender Os dois vídeos que eu não postei, né? Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês E está um encanto Essa hidroponida, viu? Não paro de produzir E o ano que vem eu já vou expandir novamente, viu? Como eu comecei por essa Agora eu tô com essas duas bancas O ano que vem eu vou tentar fazer mais duas bancas De 12 metros, né? Vou tentar fazer de 12 ou de 6 Só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês A belezura da alface Na hidroponia E Cheiro verde O ano que vem eu acho que essa bancada aqui Ela vai ficar só com cheiro verde Que vai ficar com salsinha Salsinha Cebolinha E coentro Não vou plantar nem rúcula mais E nem alface nela Vai ser só cheiro verde nessa aqui mesmo Estou com uns pensamentos bons aí Para os nossos clientes Obrigado vocês Até mais Deixa seu like No vídeo Compartilhe o link Do canal Até mais pra vocês Uma boa tarde Se você está ouvindo Está querendo Começar a chover aqui novamente E o ano que vem Vai ter uma outra surpresa pra vocês aí Até mais Amém Obrigado 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 Obrigado.